Música E antes de começar o nosso vídeo, você já pensou em ganhar dinheiro com a criação de galinhas? Se sim, você tem interesse, acessa o primeiro link na descrição. Valeu! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal Rancho LW. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou o dono do canal, sou acadêmico de zotecnia e também dono do curso galinhasornamentais.net O vídeo hoje que eu vou trazer para vocês, pessoal, é um vídeo muito importante que nós vamos tratar sobre o tema que vocês já viram aí no título do vídeo que é não dê terramicina para os seus animais. É um tema de vídeo polêmico, é impactante sim, mas é muito importante. E eu quero deixar claro para vocês que eu coloquei esse título realmente para chamar a atenção. Eu não quero proibir ninguém de usar terramicina, mas eu quero explicar o porquê que o uso incorreto desse medicamento pode causar muito mais problema do que solução de doenças na nossa criação. O que eu tenho visto, pessoal, é que pessoas fazem o uso errado de antibióticos, que é o caso da terramicina, mas nós podemos falar do Xemetril, do Pharmadox, da Moxilina, enfim, são vários os antibióticos que são usados na criação. Trisulfim, Ibatrin, N, tem vários, tá certo? E aí, por que isso é tão ruim? Pessoal, eu vejo pessoas dando para os pintinhos assim que eles nascem, terramicina, na água. Eu vejo o pessoal dando para a ave que não está doente por achar que vai prevenir doença, por achar que vai aumentar o sistema imunológico, melhorar a saúde desses animais, e isso não ocorre. Quem lembra, pessoal, um tempo atrás, nós podíamos comprar antibiótico para humanos na farmácia. E aí, hoje em dia, a gente não pode mais, o governo criou uma lei que você só pode comprar antibiótico com receita médica, tá certo? Por que é isso? Por que eu estou falando assim? Para vocês compreenderem que funciona a mesma coisa para os nossos animais. Quando a gente toma antibiótico sem precisar, ou ainda na dose errada, nos dias errados, por isso que o médico passa certinho, você vai ter que tomar por cinco dias, sempre no mesmo horário, porque funciona dessa forma e tem que ser assim. Quando a gente não faz corretamente, nós podemos causar um problema chamado de super resistência de bactérias. O que é isso? Nós temos lá uma doença, vamos pensar agora na galinha novamente, vamos pensar aí coriza, colibacilose, doenças aí que são bacterianas. Nós vimos que o nosso animal está doente e a gente vai lá e dá antibiótico. Se a gente erra a dose, se a gente dá menos do que o necessário, ou mais que o necessário, às vezes nós podemos criar micro-organismos que, isso normalmente ocorre com poucas doses, por conta da pequena dosagem, a gente mata uma parcela de micro-organismos e a outra parcela de micro-organismos, por conta da dose ser pequena, não acaba sendo afetada. Esses micro-organismos que não morreram pela dose ser baixa de antibiótico, por exemplo, eles vão começar a se reproduzir e nessa reprodução deles, eles vão estar criando novos indivíduos que são resistentes ao princípio ativo do antibiótico, tá certo? Então, quando você for aplicar de novo a termicina ou coisa do gênero, não vai funcionar. Isso ocorre quando a gente dá pequena dosagem para o animal que está doente ou quando a gente dá antibiótico para o animal que não precisa tomar antibiótico, tá certo? E aí, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque sempre eu tenho olhado na internet, pessoal, e parece que a solução de todos os problemas das nossas criações é da termicina. Ah, o bicho está apático da termicina. Ah, o bicho, sei lá, hoje espirrou termicina. Ah, o bicho não botou termicina. Entende? Já perdeu a efetividade, pessoal. A gente está dando aí como se fosse água para o nosso animal e não é. É grave. Por isso que muitas vezes as pessoas tentam depois tratar com antibiótico e não dá resultado. O bicho não sara e a gente acaba perdendo por conta desse uso indiscriminado. Voltando ao que eu falei dos seres humanos, se a gente não pode comprar antibiótico para nós, funciona da mesma maneira para aves. A gente pode comprar, tá certo? Mas usem com critério, não usem para qualquer coisa. Não deem para pintinho achando que vai prevenir alguma coisa, porque não vai. Você vai estar causando esse problema da resistência dos micro-organismos. Quem que é o profissional habilitado para dizer para nós qual antibiótico usar, qual remédio usar, é o médico veterinário. Da mesma forma que nós temos que pegar receita para comprar o remédio, nós temos sim que falar com o veterinário, levar muitas vezes um animal, principalmente quando nós temos um plantel muito grande de animais, leva um animal para ele variar, porque ele sim foi graduado, tem a competência para passar isso para nós. Eu como zootecnista, por exemplo, não tenho essa competência. Não é minha área, eu não posso passar para você esse remédio. Então, vão atrás de médico veterinário, é muito importante. Eles são completamente competentes para fazer isso. E novamente um apelo, não deem antibiótico para animal que não está doente. Não deem antibiótico em dose errada. Não façam uso indiscriminado desse medicamento, porque a gente vai ter muito problema na nossa criação. E o principal, eu vou deixar um card aqui para vocês, para verem um vídeo que eu falo o que fazer quando o nosso animal está doente. Não saiam dando remédio, porque a gente não sabe o que é, mas eu vou passar esse vídeo para vocês. Então vai ficar aqui no card de sugestão. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário. É sempre bom para a gente enriquecer o debate. E novamente eu peço, se não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa informação com o máximo de criadores possível, porque a gente está causando perdas produtivas na nossa criação e muitas vezes a gente não sabe o porquê e é o uso errado de antibiótico. Beleza? Até a próxima. Valeu! Se você está mais interessado e quer saber mais sobre criação de galinhas, lucratividade e como ter sucesso, eu te convido a acessar o link na descrição desse vídeo.